Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das correspondências publicadas no diário legislativo nas seguintes datas. Oficio do Sr. Antônio Leite dos Santos, diretor-geral do Departamento Nacional de Institutos e Transportes, ZENIT, prestando informações relativas ao requerimento número 2619-2019. Oficio do Sr. Paulo de Tarso Moraes Filho, promotor de justiça, informando que a reclamação feita por essa casa, em favor da ECO 134, da Secretaria de Transportes e Obras Públicas e Investigação Preliminar, número 002419-01428-0, será juntada aos autos da investigação preliminar 002419-007065-6, ou se tratar de objeto semelhante. Oficio do Deputado Federal Padre João, solicitando a inclusão do trecho entre Rio Doce, Alto Rio Doce e Dores do Turbo, no orçamento que tramita nessa casa, para execução em 2020. Oficio do Sr. Francisco Sérgio Nobre Maia, chefe substituto do Serviço de Comunicação Processual 1 do Tribunal de Contas da União, prestando informações relativas ao requerimento 1335-2019. Oficio do Sr. Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento 3227-2019. Oficio do Sr. Luiz Marcelo Cabral Tavares, secretário de Estado Adjunto de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 3.229-2019. Oficio do Sr. Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento nº 2611-2019 da Comissão de Transportes. Matéria recebida e designação de relatora. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições e a voca para ser as relatorias do projeto de lei 459-2019, em segundo turno, 1.210-2019, do primeiro turno. Passa-se a primeira fase do ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Antes de começar, efetivamente, a apreciação dos requerimentos e pareceres, eu gostaria de, como presidente dessa comissão, comissão que trata de obras, levantar alguns questionamentos em virtude de tudo que tem acontecido no Estado nesses últimos dias, nessas últimas semanas, com relação às chuvas. O prefeito Alexandre Calil, em entrevista recente, culpou o governador Romeu Zema de não estar investindo aquilo, deveria investir algumas obras aqui em Belo Horizonte. Especificamente, se não me engano, parece que há algo ali na região da Via Expressa. Então, nós gostaríamos aqui, peço a assessoria, que prepare um requerimento para que, um pedido de informações para que o governador se pronuncie a respeito do andamento dos recursos que deveriam ter sido pagos para Belo Horizonte, para que essa obra fosse feita. Eu gostaria também de conhecer todos os investimentos do governo, nesse sentido, de obras para prevenção às chuvas em Belo Horizonte, saber como o governo do Estado está se posicionando no sentido de pagamento desses recursos, para que a gente tenha aí uma informação clara a ser oferecida à população. Quero saber, então, o posicionamento do governo. Nós estamos vivendo, particularmente em Belo Horizonte, o período do caos. Ninguém tem culpa pela chuva. Ninguém tem culpa pela chuva. E eu nunca vi ninguém culpar também alguém pela chuva. A culpa da chuva é da natureza, é do próprio homem que vem aí nessa questão do aquecimento global, acabando com o meio ambiente de todas as formas possíveis. E essa chuva que chegou, uma chuva totalmente inesperada. Mas as obras a serem feitas, para que minimamente os efeitos fossem assimilados, essas obras não aconteceram. Eu lembro que há um ano o prefeito Alexandre Calil disse que tinha um bilhão em caixa para fazer as obras necessárias para a contenção de todos os desastres relacionados à chuva. A contenção das águas, a contenção de encostas. E nós não vimos isso em Belo Horizonte nesse ano que passou. Um bilhão em obras. Aonde foi gasto esse dinheiro? Também o prefeito assumiu a culpa pelas mortes que aconteceram há um ano. E essas mortes voltaram a acontecer. Aconteceram novamente não apenas em Belo Horizonte, mas em toda a região metropolitana, no Estado como um todo. Mas o prefeito assumiu a culpa pelas mortes há um ano e não fez nada nesse período. Essa comunição, nesse ano, vai propor várias audiências nesse sentido, para que o povo tenha a vez e tenha a voz, o povo possa oferecer a sua voz nesse recinto democrático, para que possa erguer uma voz que clama junto ao governo e tenha a sua voz atendida pelos governantes. Nós não podemos aceitar que os governantes simplesmente culpem os governantes do passado, culpem as administrações passadas pelo que aconteceu. Porque o prefeito Alexandre Calil tem feito isso sistematicamente. A culpa é do passado, a culpa é dos outros, a culpa não é minha, exceto no ano passado, quando ele assumiu que a culpa era dele. Nesse ano ele já disse que a culpa não é dele. Então a gente precisa saber o que está acontecendo, porque na hora de pagar o salário, o povo paga em dia. Na hora de receber o salário, ele recebe feliz, os mais de 30 mil que ele recebe. Agora, na hora de dar resultado, a culpa é dos outros, o inferno são os outros, e nós não vamos aceitar escalados. Então essa comissão vai agir de maneira muito contundente no sentido de levantar culpados e oferecer soluções para que esse problema das chuvas seja mitigado em todo o Estado. Gostaria de indagar aos companheiros deputados, gostaria de fazer uso da palavra nesse sentido, com a palavra do deputado Cleitinho Devedo. Olha, eu acho que você falou por nós aqui tudo que cada deputado aqui pensa. Eu acho que não é momento de ficar apontando culpado, acho que é momento de apontar a solução. Então cabe ao prefeito Calil, cabe ao governador, cabe a nós deputados, vereadores de Belo Horizonte, trazer solução e que isso não venha a acontecer o ano que vem. A gente já sabe que todo ano a previsão de janeiro, dezembro, novembro é previsão de chuva. Então cabe agora ter planejamento para que situações iguais a que aconteceu agora em janeiro não aconteçam mais, não só em Belo Horizonte, mas está aqui em Contagem também, que tem essa situação que aconteceu também, e vários municípios de Minas Gerais. Então agora é a hora de a gente fazer um planejamento aqui, a gente que é do Legislativo propor leis, poder fazer essa fiscalização para que isso nunca mais venha a acontecer, aqui em Minas Gerais. Eu quero solidarizar com as palavras do presidente, também do deputado Cleitinho, e que a sociedade toda está muito revoltada, presidente, com essa situação. Eu estou aqui nessa casa há três mandatos. E antes de chegar nessa casa, eu assisti fortes chuvas acontecendo em Minas Gerais, como aconteceram em 1979. Da mesma forma, nós voltamos a assistir fortes chuvas do Estado, com prejuízos enormes para a sociedade, para o povo, principalmente aquele mais pobre, que mora na parte alta, e aconteceu novamente em 1997. E agora o fato repete novamente em 2020, final de 2019. Isso para a gente é mais um alerta, porque a gente tem cobrado, a gente tem pedido, e nessa casa já foi tema, por várias vezes debatido aqui, de plano diretores de cada município que possa verdadeiramente corrigir os problemas que a sociedade vive e muito impactada com a questão das chuvas, quando cai num volume acelerado, num volume maior, como aconteceu agora. E a gente fica um pouco ainda esperançoso de que medidas possam ser tomadas de forma mais celere para diminuir o sofrimento de pessoas, de vidas, de seres humanos. As vidas que nós perdemos em Minas Gerais, foram dezenas de vidas, essas não têm volta. Mas agora nós temos que cobrar do governo. E essa questão de transferência de responsabilidade para o governo A, para o governo B, a gente tem que perguntar qual foi a sua resposta a não realização de obras ou de projetos de governo anterior. Nada se colocou, nada foi feito. No momento dessa tristeza, como nós estamos vivendo agora, vem muitos dos governantes levar a responsabilidade para outros que já passaram, e não chama responsabilidade para si. Mas você está no caminho certo, como presidente dessa Comissão de Obras da Assembleia Legislativa, para chamar a sociedade para a gente debater, para fazer os registros de apelo, porque eu tenho certeza, a população sempre cobrou por obras, sempre cobrou por investimentos, a população sempre cobrou por projetos para que pudesse solucionar, de fato, essa realidade. Sem falar da agressão que o homem faz ao meio ambiente. Esse descontrole, essas fortes chuvas, se dá pela mão do homem. O homem mesmo que desmata, o homem mesmo que não faz novos plantinhos. As partes altas de Minas, em muitos casos, a gente vê as partes altas de Minas sem árvore, sem plantação alguma, e vem muita chuva, a chuva desce com a velocidade muito grande e sai abrindo erosão, enchendo rios, e quem mora mais próximo desses rios é muito afetado, como aconteceu em Governador Valadares, como aconteceu em Timóteo, como aconteceu em Coronel Fabriciano, como aconteceu em várias outras regiões do Estado e, principalmente, na capital. Então, somo as suas palavras para que nós possamos buscar uma resposta definitiva, para que nós não passamos mais por isso. E aqui eu peço celeridade, porque o presidente da República, presidente, esteve aqui e falou de liberar um bilhão para o Sudeste. Mas, se nós não formos rápido também, um bilhão é muito pouco para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. O que é que Minas? Se Minas não for rápido, talvez não vai ter nada para poder receber desse um bilhão, para poder ajudar o nosso povo e diminuir o sofrimento de todos. Então, faço uso e quero te parabenizar por essa medida de trazer aqui o debate, na Casa, na Comissão de Transportes e que o povo poderá ter certeza que terá espaço de manifestar quando for preciso e quando for necessário. A palavra é o deputado, vice-presidente, professor Irineu. Presidente, Léo Portela, colegas deputados, acho que nós vamos viver num momento no estado de Minas Gerais atípico, que há muito tempo acho que a gente não via o que aconteceu desta vez. E que o que as lideranças políticas precisam fazer hoje é parar de fazer palanque político e buscar solução para os problemas que o povo está enfrentando. Mais de 50 mil desalojados e desabrigados, mais de 50 pessoas falecidas, mortas nessa tragédia. Então, eu vejo isso. E lamento muito a falta de planejamento dos nossos gestores, e aí não é do prefeito de Belo Horizonte, não, é de todos. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo um momento da política que os gestores não têm planejamento de cidades, têm planejamento só de mandato. Estão preocupados só com o mandato de quatro anos e o mandato da reeleição. Se eles tivessem um planejamento de cidade, talvez a gente tivesse uma situação melhor, o povo não estivesse sofrendo tanto. porque o cidadão que vem do interior à busca de uma vida melhor na cidade grande, quando ele chega aqui, talvez ele vai conseguir um espaço para ele morar é no morro ou na margem do rio. E aí o morro, como lá em Contagem tem um lá que se chama Morro dos Cabritos. E todo mundo sabe lá do interior que quando tinha uma área muito íngreme, falasse ali só vai cabrito. Mas aquele pobre, daquele cidadão, quando ele foi fazer a residência dele lá, o poder público não chegou lá e falou assim, não, meu amigo, você não pode construir aqui, não. Aqui, se vier alguma coisa, a sua casa vai cair. Deixou ele fazer, deixou outro fazer, deixou outro fazer e virou um bairro. E aí depois tem que tirar todo mundo das pressas para não morrer o bairro inteiro. Então, a irresponsabilidade dos nossos gestores, de todos os atuais e os anteriores, eu acho que deve-se muito a isso, de não preocupar realmente com o planejamento de Estado, planejamento de cidade, planejamento de país. Então, tomara que essa próxima eleição, que esse é um debate que virá para as cidades, que a gente precisa planejar as cidades. E hoje tem visto também os municípios, como diz o deputado Selim, não tem nenhum planejamento, nem para receber o recurso do governo federal, não tem projeto, não tem nada. e andei lendo alguns diários oficiais de município, eles não têm dinheiro para reconstruir as cidades. O valor que eles colocam lá é um planejamento de 150 milhões, Cleitinho, o município fala que tem 4 milhões de recurso próprio, que o resto depende do governo federal. Significa que, se o dinheiro do governo federal não chegar, ele não vai reconstruir a cidade. Com que ponto é esse que nós chegamos? Então, os municípios, os gestores, realmente, eles têm deixado muito a desejar quando eles não preocupam com o cidadão, preocupam com tudo, menos com o cidadão. E Belo Horizonte, eu acho que não ficou para trás, eu acho que aqui foi o lugar da maior tragédia, aqui, e a gente fica muito triste. A região metropolitana sofreu muito, mas o interior também não foi diferente. Em menores proporções, nós temos que dar no interior que elas foram todas inundadas, o povo ficou todo debaixo de água, então, a partir daí vêm outras coisas. Então, acho que você está de parabéns, você está propondo isso aí, eu acho que a gente tem que estar junto nessa comissão aqui, para a gente poder ouvir o povo mineiro, ouvir o cidadão, para que ele comece a opinar o que é bom para ele naquela cidade que ele vive, para que assim a gente possa estabelecer projetos de leis e políticas públicas para favorecer a vida desse povo tão sofrido. Obrigado, deputado professor Irineu. O deputado Selim levantou uma questão muito interessante, o que será que o Calil fazia, o que ele dizia antes de ser prefeito, o que ele falava antes de ser prefeito? Quando as chuvas assolavam Belo Horizonte durante outros governos, o que ele falava? não falava nada. Não falava nada por quê? Porque ele era empreiteiro, porque ele estava fazendo as obras, ele estava mamando nas tetas da prefeitura de Belo Horizonte, mamava nas tetas e se aproveitava dos desastres, se aproveitava das obras mal feitas, ele mamava na teta, por isso que ele não criticava, ele gosta muito de criticar os outros, naquela época ele não criticava, e ele critica principalmente quem fala, quem aponta as mazelas do governo dele, porque Belo Horizonte hoje não vive em um governo democrático, Belo Horizonte vive o califado, ele é o grande califa soberano da cidade e ai daquele que ousar questioná-lo, ai daquele que ousar questionar o califa. O jornal O Tempo tem feito um trabalho muito isento, muito sério, mostrou que o bairro de Lourdes, onde ele mora, ali na Praça Marília de Dirceu, estava totalmente reconstruído 24 horas após a enchente. Aí você vai na periferia aí você vai na Vilarinho, aí você vai na divisa com contagem, aí você vai ali no Barreiro, aí você vai na Regional Norte, na Regional Nordeste, na Regional Oeste, nada. Para a minha casa a celeridade, para a minha casa a competência, para a minha casa o trabalho bem feito, para a casa dos outros o caos, é assim que ele governa para quem precisa? Ele diz que ele governaria para quem precisa, mas ai daquele, ai daquele que tiver coragem de criticá-lo. Ai daquele, eu quero dizer para ele, senhor Alexandre Calil, que essa casa não é sua refém, como é a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ninguém aqui é seu refém, ninguém aqui é refém do seu califado, e aqui nós vamos apontar sim as mazelas do seu governo, que foi omisso, que foi incompetente para preparar a nossa cidade. E você, que coloca a culpa nos outros, nós não estamos interessados em ouvir as suas queixas de culpa aos outros governantes, porque na hora de receber o seu salário, prefeito Alexandre Calil, você recebe em dia, recebe em dia para dar resultado, recebe em dia não é para botar a culpa no governante passado, não. Belo Horizonte está vivendo um califado, onde não tem democracia, onde você não pode falar, você não pode apontar as mazelas do governo, que o prefeito se levanta com uma tropa de lambibotas, inclusive vários da imprensa, vários da imprensa, porque nós não vemos, nós vemos pouquíssimas linhas criticando o prefeito de Belo Horizonte. As críticas maiores vêm da imprensa estrangeira, da imprensa do Rio, da imprensa de São Paulo, de lá vêm as maiores críticas. Por que a imprensa daqui não critica, e nós estamos aqui na comissão de obras, mas é também comissão de comunicações, por que a imprensa não critica o prefeito da forma que a imprensa de fora critica? Sabe por que não critica? Sabe por quê? Porque são mais de 200 milhões em verba publicitária. Mais de 200 milhões em verba publicitária. E quanto que está, quanto que está sendo usado na prevenção das chuvas? Quanto está sendo usado? Mas não se pode criticar o califa. O grande califa é inquestionável, intocável. Ai daquele que ousar levantar a voz contra ele. Essa casa não tem medo de califado. Essa casa é uma casa isenta, não é sua refém, como é a Câmara Municipal de Belo Horizonte. e respeite essa casa. E respeite os deputados dessa casa que tem autonomia e isenção para dizer sim que o senhor é incompetente, é omisso e não passa de um falastrão. Essa casa não tem medo das bravatas de Alexandre Calil. Nós estamos aqui recebendo, com muita honra, a presença do deputado João Vítor. Indago a vossa excelência e gostaria de fazer uso da palavra. Presidente, deputado Léo Portela, primeiro quero te cumprimentar pela coragem de levantar a voz contra um processo quase ditatorial que a gente vive em Belo Horizonte. E boa parte do que o senhor diz aqui eu dizia agora há pouco no plenário. A gente vive hoje numa cidade onde o prefeito tem a coragem de ir para uma entrevista coletiva e tentar calar todos os jornalistas. O que ele fez ontem com a jornalista Camila Campos da Rádio Tatiá foi uma vergonha. Foi vexatório o que ele fez. ela perguntou uma coisa simples por que a cidade de Belo Horizonte não utilizou o dinheiro que tinha para obras de prevenção. É uma pergunta básica no momento desse. Ele saiu aos gritos com ela dizendo que a cidade de Belo Horizonte está esperando dele um milagre. Ele queria que ele fizesse um milagre. Não, nós não queremos porque nós sabemos que ele é tão fraco que ele não dá conta de fazer nem o beabá quanto mais milagre. Ele não dá conta de fazer nem o mais ou menos quanto mais o milagre. Ele não dá conta de fazer um arrozinho com feijão quanto mais um bife a milanesa. Não dá, não é? A gente sabe disso. A gente está vendo pela gestão da cidade. O que a gente quer são respostas claras e objetivas. Por que a cidade de Belo Horizonte gastou apenas 111 milhões de reais nessa área de prevenção enchente, sendo que teve 40 bilhões de reais de orçamento durante os três anos até aqui do governo Calil? por que a cidade de Belo Horizonte gastou apenas 20% daquilo que era previsto para obras de infraestrutura de combate à enchente? Por que a cidade de Belo Horizonte gastou mais em publicidade do que em obras de prevenção da enchente? O dobro, diga-se de passagem. E eu não sou contra propaganda institucional, mas a propaganda tem que ser para educar o cidadão de questões importantes, da dengue, de não jogar lixo no chão, de quanto é custoso para a prefeitura se sujar uma rua, mas não. A propaganda é para fazer o belo-horizontino acreditar que uma cidade que não funciona vai às mil maravilhas. O prefeito de Belo Horizonte tem que explicar para a cidade por que que há um ano e três meses atrás, quando morreram mãe e filha em Venda Nova, ele subiu no caixão das duas como se fosse palanque político, numa atitude desprezível dizendo que a obra começaria quinze dias depois e hoje, um ano e três meses depois, a obra não começou e não apenas a obra não começou, o prefeito sequer tem projeto para essa obra. O prefeito tem que explicar, eu estou com a matéria aqui, deputado, a matéria foi publicada no portal Além do Fato, no dia 24 de julho de 2019, festejando, olha a manchete, prefeito Calil tem um bilhão para investir em período pré-eleitoral e tem aqui uma fala do secretário da Fazenda, o todo poderoso Fuad Noma, se vangloriando que a cidade tem um bi para obra em ano eleitoral. Será que ao invés da prefeitura guardar um bilhão para fazer obra eleitoreira, para agradar a vereador, não era melhor a prefeitura ter usado esse dinheiro para fazer as obras que a cidade precisa? É isso que a gente quer, Calil, explicação disso e não milagre. A gente quer que o prefeito de Belo Horizonte explique por que que a cidade de Belo Horizonte que agora vai gastar entre 400 e 500 milhões de reais em obras para reconstruir o que foi destruído, por que não gastou esse um bilhão de reais para fazer obras que evitassem isso? Porque quando a coisa é mal feita você tem que fazer duas vezes e é isso que vai fazer agora. Ele está batendo no peito, olha, confiem, vamos reconstruir a cidade. Calil, você não foi eleito para reconstruir a cidade, você foi eleito para fazer as obras que a cidade precisa para evitar que isso tivesse acontecido, porque esses 400 milhões agora é dinheiro jogado no ralo, é dinheiro público rasgado. O que a gente quer, Calil, não é milagre, o que a gente quer é que você explique por que a porta da sua casa já está pronta uma semana depois da enchente e a Vila Bernadette até hoje não foi visitada. será que o mais pobre não tem direito de ter respeito? Será que quem mora na Zona Oeste de Belo Horizonte, na Vila Arinho, quem mora no Barreiro, será que quem mora no Jardim Montanhês não merece respeito? Só quem mora em Lourdes? Eu não tenho nada contra quem mora na Zona Sul. A grande maioria paga imposto. A gente sabe de uns que não pagam imposto. Teve gente aí que passou a vida sem pagar IPTU. Mas, de uma maneira geral, todo mundo que paga o imposto merece ter o respeito um tratamento digno. O que a gente não pode ver é resolver o problema da porta da casa do prefeito em três dias. Tempo recorde. E os pobres lá da Vila Bernadette continuarem abandonados. Eu estive lá, deputado Léo Portela, conversei com a dona Luísa, que me disse o seguinte, olha, gente, a única coisa que eu quero saber é o seguinte, para onde que eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Porque, até hoje, a prefeitura não foi à casa dela, até hoje a prefeitura não foi conversar com ela. Até hoje. Sabe por quê? Porque a regional está abandonada, está largada, está sucateada, está escangalhada. O prefeito tirou 10 milhões de reais das regionais para obras de prevenção às chuvas e enchentes. Porque era a regional aqui em Belo Horizonte, deputado Cleitinho, que fazia esse trabalho prévio. Se você sabia que você tem uma chuva forte na sexta, a prefeitura ia lá na terça, quarta e quinta limpar os rios, limpar os córregos, desassorear, para que depois a água pudesse passar livremente e não transbordar o rio. As regionais não fazem isso mais, porque elas foram abandonadas pelo prefeito Calil. Então, a gente não quer milagre, Calil, a gente quer explicação para isso, quer explicação para a matéria que está no jornal Estado de Minas, dizendo que a barragem Santa Lúcia, a última vez que ela recebeu uma limpeza, foi em 2018 e, quando foi limpa, tiraram de dentro dela um terço da barragem de assoreamento. Então, imagina aquela barragem podendo ter um terço a mais de volume d'água. Será que teria dado a tragédia que deu na Avenida Prudente de Moraes? Provavelmente não, porque a barragem teria conseguido fazer o seu trabalho de segurar e de conter a água. O que a gente quer é uma explicação para a matéria que está no Estado de Minas dizendo que a Prefeitura de Belo Horizonte, depois de três grandes chuvas, não esvaziou a barragem de Santa Lúcia. Então, no dia daquela chuva que acabou com a zona sul de Belo Horizonte, a barragem estava lotada, então, já não cabia mais nada dentro dela. Então, prefeito, ninguém quer milagre. O que a gente quer, prefeito, é explicação por que a Prefeitura não fez o seu papel preventivo. E não adianta vir com esse discurso de que as pessoas que cobram, que exigem uma postura mais decente, mais correta da Prefeitura, essas pessoas estão querendo fazer campanha. Campanha, quem tem feito é a Prefeitura de Belo Horizonte, 24 horas por dia com o nosso dinheiro, gastando 200 milhões de reais numa propaganda que não é a propaganda que deve ser feita, a propaganda para orientar a cidade, é em propaganda para passar o pano e limpar o prefeito, limpar o que ele tem feito de errado na cidade. O que a gente quer é isso, explicações da Prefeitura de Belo Horizonte. Ninguém quer milagre, ninguém cobra de prefeito milagre. A gente cobra do prefeito a postura de um prefeito que não deveria ter viajado durante boa parte do mês de dezembro, durante boa parte do mês de janeiro, quando ele deveria estar aqui, planejando a cidade, discutindo o que seria feito no enfrentamento da chuva. Essa chuva, gente, pode ter sido um pouco maior, no ano que vem a chuva pode ser um pouco menor. Mas todos nós sabemos que no ano passado choveu, que no ano retrasado choveu, que em 2010 choveu, que em 2005 choveu, que em 2021 vai chover, 2025 vai chover e 2030 também. Porque essa é a nossa região. É assim que funciona aqui. Será que o prefeito não sabia disso quando ele optou por passar o mês todo de férias, viajando? E, diga-se de passagem, um período importante de maneira irregular. De maneira irregular. Porque ele sequer tirou a licença na Câmara Municipal. Ele deixou a cidade sem comando. No dia que caiu a primeira chuva na Vila Bernadette, que foi quando começou o problema, o prefeito não estava aqui e o vice-prefeito não tinha autonomia para fazer, porque o cargo não foi passado para ele. A cidade ficou acéfala, a cidade ficou sem comando. Então, o que a gente quer é explicação para isso, não é milagre, não. Só que o prefeito não suporta conviver com o questionamento. Ele não suporta conviver com a cobrança. Quando ele é cobrado, ele agride. Quando ele é questionado, ele ataca, porque ele não sabe viver em um regime democrático e ele não entende que quem cobra, na verdade, quer ajudar a construir a solução. Nós acabamos de ouvir no plenário da Assembleia agora a resposta que ele deu para o deputado Carlos Henrique, que pediu para ir à prefeitura, levando um grupo de desabrigados e que estava, inclusive, disposto a colocar uma parte importante da sua emenda parlamentar para ajudar a pagar a conta. A resposta do prefeito foi que não recebe, que não autoriza que ninguém receba. Que coisa é essa? Um prefeito que não pode permitir que um secretário receba um deputado. E não é o deputado, não. São as famílias. Porque, quando você vai na Tereza Cristina, você escuta, deputado Celinho, das pessoas o seguinte, olha, a prefeitura até hoje não veio aqui. Não é o prefeito, não, porque ele a gente sabe que não sai do ar-condicionado e do holofote. Ele gosta do holofote. Ele gosta de estar na televisão parecendo um general que está resolvendo tudo, quando, na verdade, não resolveu nada. Com tudo ali armado, com as perguntas acertadas, com a coisa muito bem organizada para passar o pano para ele. Para passar o pano, e não tem outro termo para ser usado. Virou a passação de pano oficial, onde quem pergunta é agredido e a grande maioria não pergunta nada. O prefeito, a gente sabe que ele não vai sair do ar-condicionado. Porque nunca foi a vida dele, ele não sabe o que é isso. Agora, não permitir que um secretário municipal receba uma comunidade que está desabrigada? Não levar, deputado Cleitinho, um assistente social para conversar com família que está abrigada em escola pública há mais de 20 dias e a porta da casa dele já está arrumada? Ir para a entrevista coletiva debochando as pessoas, dizendo que não, que ele mora na Curitiba, que é onde aconteceu a tragédia, foi na Marília de Dirceu. Não dá cinco passos da casa dele até onde as máquinas da prefeitura estão trabalhando. Isso é desrespeito com o cidadão, isso é desrespeito com as pessoas, isso é falta de humanidade. Isso é falta de humanidade. Ir para a televisão, falar que trabalho é feito um cachorro, sendo que, na hora de prevenir a cidade, de organizar a cidade para as chuvas, tirou 20 dias de férias. Eu nunca vi prefeito de Belo Horizonte tirar férias em dezembro e janeiro. Inclusive, a lei orgânica não permite mais que 10 dias de férias, de afastamento. A lei orgânica de Belo Horizonte, no artigo 84, não permite o afastamento superior a 10 anos. 10 dias, né? 10 dias, melhor dizendo. Então, o que a gente quer, deputado, são respostas. O que a gente quer, deputado Irineu, não são bravatas, não são gritos, não são xingos, não são mensagens ofensivas. O que a gente quer não é propaganda oficial. Qualquer empresário dessa cidade, e aqui a minha solidariedade aos donos de bares, de restaurantes, de padarias, de pizzarias, de salão de beleza, de bancas de revistas, de oficinas mecânicas, de postos de gasolina, que perderam tudo nessa enchente também, e que foram agredidos pelo prefeito, dizendo que a culpa é deles, a minha solidariedade a eles. A prefeitura tinha que estar pedindo desculpas a essas pessoas. Desculpa a essas pessoas. Então, o que a gente quer não é bravata, porque qualquer dessas pessoas sabe que, se você vai ter uma crise, uma semana de dificuldade na sua empresa, você tem que estar trabalhando lá para prevenir, precaver o que há de mais importante, e não viajando como o prefeito viajou. Qualquer empresário que luta pela sobrevivência no dia a dia sabe que é melhor você gastar em prevenção do que gastar depois em correção. E está aí o resultado. Gastou 111 milhões de reais. em obras de prevenção e agora vai gastar 400 milhões para arrumar a cidade. Então, está errado o que está acontecendo em Belo Horizonte. E nós precisamos tirar a mordaça dessa cidade. A cidade de Belo Horizonte está mordaçada. As pessoas não têm voz, a oposição não tem voz, as pessoas que questionam esse governo, que é uma fraude, não têm voz nessa cidade. Mas a coragem vai prevalecer. Como diria Guimarães Rosa, o que a vida pede da gente é coragem. E nós vamos ter gente como o senhor está tendo, como eu estou tendo e como outros estão tendo, com coragem de denunciar o que está acontecendo na nossa cidade. É um crime o que estão fazendo com Belo Horizonte. E não adianta o prefeito jogar para as gestões anteriores. Porque quem está lá na política urbana é a Maria Caldas, petista, que entrou no governo do Fernando Pimentel, depois trabalhou com Dilma e com Haddad. Ou seja, participou de tudo que está aí até chegar à cidade hoje onde está. Quem está nas vilas e favelas de Belo Horizonte na Urbel é o seu Cláudio Vinícius, que chegou na prefeitura em 2000 no governo do Fernando Pimentel e que teve a coragem de dar uma entrevista na Rede Globo de televisão dizendo que ele não sabia que a Vila Bernadette era área de risco. O cara está há 20 anos no serviço público. Trabalhou na Urbel, trabalhou na Coab e não sabe que a Vila Bernadette era área de risco. Está fazendo o que lá além de pedir voto para o PT? O prefeito vim falar que ninguém fez nada, nenhum prefeito anterior fez nada que agora ele vai fazer. O secretário de obras dele é o Josué Valadão que foi secretário de obras do Márcio Lacerda. Então, prefeito, que a gente quer explicação para isso, não é milagre. São explicações. Explicações que até hoje com toda a publicidade oficial, com toda a boa vontade de uma parte considerável da imprensa, com todo o silêncio de boa parte da Câmara Municipal de Belo Horizonte, até hoje, com tudo a seu favor, com todo mundo te ajudando. Você não deu conta de governar e você ainda não deu conta de se explicar. Muito obrigado, deputado. Importante dizer também que falta ao prefeito Alexandre Calil a capacidade e a dignidade de saber dizer sim, senhor, não, senhor. sim, senhora, não, senhora. A jornalista que ele ofendeu, ela não é apenas jornalista, ela é a patroa dele que paga o salário dele com os impostos que ela paga. As pessoas que ele critica por falarem dele na internet, no Twitter, no Facebook, no Instagram, são os patrões dele. E, para patrão, a gente fala não, senhor, sim, senhor, me perdoe, senhor. É assim que a gente trata patrão. Calil precisa aprender a se portar como empregado que recebe bem mais de 30 mil reais, recebe em dia. Então, senhor Alexandre Calil, com os seus patrões, o tratamento é sim, senhor, não, senhor, sim, senhora e não, senhora. Aprenda a tratar os seus patrões. Nós passamos agora, então, à discussão, votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O deputado gostaria de fazer mais alguma vez o uso da palavra. Projeto de lei 459-2019, no segundo turno, dispõe sobre a isenção do pagamento de pedágio nas rodovias do Estado dos Tempos que especifica e dá outras providências. Como relator da matéria, eu passo a emitir o parecer. De autoria do deputado Marquinhos Lemos, a proposta em epígrafe dispõe sobre a isenção do pagamento de pedágio das rodovias do Estado de Minas Gerais nos Tempos que especifica e dá outras providências. Aprovado no primeiro turno com as emendas número 1 e 2, a proposição retorna a este órgão legiado para dele receber parecer para o segundo turno. Projeto de lei número 459-2019, em sua forma original, propõe a isenção do pagamento de pedágio nas vias públicas sob gestão do Estado para os condutores de veículos automotores particulares ou de aluguel, independentemente do número de eixos que após os tarifados retornarem dentro do prazo de 24 horas ao seu destino de origem. Durante a tramitação em primeiro turno foram acolhidos... João. Durante a tramitação em primeiro turno foram acolhidas duas emendas da Comissão de Constituição e Justiça, as quais definem que a isenção da segunda cobrança para o mesmo veículo se daria se ele retornasse à mesma praça de pedágio no período compreendido entre 5 e 22 horas do mesmo dia e que as disposições da fatura-lei só se aplicariam a novos contratos de concessão firmados após a publicação da lei. Como não houve fato novo desde a nossa manifestação em primeiro turno, reiteramos nosso entendimento de que o texto aprovado em primeiro turno é mais adequado para se tornar norma jurídica. Diante do exposto, opinamos favoravelmente ao projeto de lei 459-2019 em segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. em discussão parecer encerra-se a discussão em votação parecer os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Com a palavra o deputado João Vitor que apresentará requerimentos. Senhor presidente, queria apresentar um requerimento de uma audiência pública dessa comissão para discutirmos essa situação de Belo Horizonte. É uma situação que atinge toda a região metropolitana do Estado que deve ser feita de maneira integrada com as outras cidades do Estado onde o governo do Estado pode e deve ajudar e por isso é tema pertinente também essa Assembleia. Então gostaria de apresentar um requerimento para que façamos uma audiência pública para que possamos discutir o que aconteceu na cidade de Belo Horizonte e se possível para que a prefeitura de Belo Horizonte possa responder essas perguntas que aqui eu fiz como por exemplo por que a cidade guardou um bilhão de reais para o ano da eleição e não fez as obras de precaução. Obrigado deputado João Vitor nós iremos analisar o requerimento agora na próxima fase tenho certeza que essa comissão receberá e o aprovará. Obrigado. Obrigado deputado obrigado presidente passamos a segunda fase da ordem do dia compreende a discussão votação de proposições de dispensa apreciação do plenário requerimento 4.306 4.336 4.339 4.340 4.341 4.342 4.344 4.522 todos em turno único em votação os requerimentos os deputados que aprovam permaneçam como se encontra cada um por sua vez requerimentos aprovados passa-se a terceira fase do ordem do dia compreende requerimento discussão votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimento da comissão esse vamos aprovar requerimento da comissão que seja encaminhado ao secretário de estado de planejamento e gestão pedido informações consubstanciado na relação de obras realizadas totalmente ou com apoio financeiro e operacional do estado de minas gerais que são destinadas a mitigação do risco de enchentes alagamentos e desabamentos em áreas urbanas e rurais do estado em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados requerimento que nos termos do artigo 100 requer seja encaminhado ao secretário de estado de planejamento e gestão pedido informações sobre o porquê de não terem sido concluídas as obras da bacia do ribeirão arrudas nos municípios de belo horizonte contagem poderiam ter evitado as enchentes e alagamentos em diversas vezes nesse município especial na Avenida Tereza Cristina em votação requerimento dos deputados que aprova permaneçam como se encontram aprovados requerimento de autoria do deputado João Vitor Xavier requer nos termos do artigo 100 inciso 5 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater as obras de combate a enchentes e desmoronamentos não realizadas em belo horizonte e as consequências das chuvas naquele município em votação requerimento dos deputados que aprova permaneçam como se encontram aprovados a presidência indaga os deputados gostaria de fazer uso da palavra cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião agenária determina a lavratura da ata encerra os trabalhos e a presidência Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto